O incentivo para as pessoas a abrirem o próprio negócio é uma das alternativas para a geração de emprego e renda para os beneficiários de programas sociais. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário também está fazendo levantamento no Bolsa Família. Nós estamos trabalhando muito a questão do microempreendedorismo, de ter um microcrédito para essas pessoas, que elas possam ir até um valor de 5, 6, 8 mil reais, que elas possam ter acesso a esse crédito, pagar isso a longo prazo para comprar instrumentos de trabalho, e que ajudem a ter renda. Nós estamos estudando também um programa de fomento ao microempreendedor do Bolsa Família. Nesse programa também é um recurso que vai ser repassado a fundo perdido. Como nós temos o fomento do agricultor, do pequeno agricultor, pobre, ele recebe um fomento de 2.400 reais para comprar insumos, para comprar as coisas básicas a fundo perdido. Para desenvolver, ajudar, desenvolver, organizar a sua pequena propriedade. E nós estamos pensando em uma proposta semelhante para o microempreendedor urbano. Mas aí vai ser um programa acompanhado pelo SEBRAE, que vai orientar o microempresário, amontar toda a estrutura da sua pequena empresa, sua microempresa. Então vai ser um programa acoplado também que vai avançar. Com o resultado desse pente fino, nós vamos poder avançar em algumas investigações, até para ver se tem realmente falcatrua ou não. Mas nesse momento, o que nós estamos detectando são irregularidades e estamos já tomando a primeira medida, que é suspender o benefício, suspender o repasse do benefício. Isso é o básico. Nós estamos falando de praticamente 1 milhão e 120 mil famílias que agora param de receber, ou por bloqueio ou por suspensão definitiva do benefício, e mais 1 milhão e 400 mil famílias que estão mostrando inconsistência de dados, que nós vamos ter que, agora no recadastramento, nós podemos suspender uma parcela importante delas também. Então, e se todo mês nós fizermos esse pente fino e fizermos, inclusive naqueles que estão entrando para o programa, fazer previamente, eu tenho certeza que nós vamos separar o joio do trigo e garantir que aqueles que realmente precisam recebam, e até recebam até um valor maior, porque o recurso vai ficar no programa, e aqueles que não precisam fiquem fora. O Direto ao Assunto fica por aqui. Mas fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto